Essa já é a quarta sessão para a retirada da tatuagem que a Patrícia tem no pé. Ah, eu fiz, eu era muito jovem e a gente acaba se arrependendo, né? O procedimento para a retirada de tatuagens já existe há alguns anos no Brasil. Como a gente não sabe qual é o pigmento, tem pacientes que tem uma melhora grande, com duas, três sessões, mas tem pacientes que às vezes chegam até dez sessões para a gente conseguir remover praticamente toda a tatuagem. A máquina usada na Patrícia também auxilia no rejuvenescimento facial, trata melasma e remove os vazinhos, conhecidos como varizes. É uma opção para aquele paciente que não gosta de picadinha, que não quer fazer a esclerose, a gente tem essa máquina também. Depois que o desenho é tirado, ele praticamente desaparece da região do corpo onde ele estava. Aqui no braço do Armando, por exemplo, ele retirou, a gente vê que tem um tracinho branco aqui, mas bem suave, nada muito gritante. O que você tinha desenhado aqui, Armando? Sim, na verdade eu sou triatleta, né? Então eu tinha os três esportes que eu praticava aqui no braço. Isso já faz muitos anos que eu tinha essa tatuagem, foi uma tatuagem amadora que eu fiz, e não muito contente, começou a ficar aquela brincadeira de família, e eu não muito contente, eu decidi removê-la. Foram quantas sessões? Foram cinco sessões no total, tá? Minha tatuagem era preta, só o contorno do desenho, e aí foram fazendo as sessões, inicialmente eu não acreditava que pudesse dar esse resultado. Da primeira para a segunda sessão eu falei, não, realmente agora eu vou continuar e vou removê-la por total. A máquina é uma novidade para quem trabalha com estética e está exposta num congresso de cirurgia dermatológica. Os tratamentos são realizados com alta eficácia e sem recuperação, praticamente nenhuma. Tem o tratamento que compacta o músculo, que é bem interessante, tem vários tratamentos para tratamento de gordura localizada, para celulite. Outra novidade é o tratamento com LED de luz vermelha para crescimento capilar. São esses capacetes aí. O tratamento pode ser feito em clínicas ou até mesmo em casa. Se o seu cabelo está caindo, é uma disfunção na sua célula. Então o que elas fazem? Eles alimentam as células para elas funcionarem da mais potencializada forma possível.